Se você é fã do rapper Kanye West, já vai ter uma boa estreia na Netflix essa semana. Um documentário conta a história do músico. Além disso, tem novidades para os amantes de terror, de comédia e também animação. Vejam agora. O rapper Kanye West virou celebridade também na Netflix, com direção de Clarence Simons e Chai Kyoza. O documentário Genius, uma trilogia a Kanye, é um retrato íntimo e revelador da história do cantor, desde o começo da carreira até a vida atual como artista reconhecido mundialmente. É um convite irrecusável para os fãs do artista, que vão poder acompanhar uma boa parte da vida do músico. Para quem gosta de terror, a novidade é bem legal. Quer dizer, assustadora. O massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface, chega nesta sexta-feira à plataforma. Na história, Melody, a irmã adolescente Lila e os amigos Dante e Ruth, vão a Harlow, no Texas, para começar um empreendimento idealista. Mas esse sonho logo se transforma em pesadelo, quando eles perturbam acidentalmente a casa de Leatherface, o serial killer que deixou um legado sangrento marcado na memória dos moradores da cidade. Uma delas é Sally Hardesty, única sobrevivente do massacre de 1973, que agora busca vingança a qualquer preço. Outro lançamento é baseado no premiado game, que chamou a atenção pela animação em estilo retrô. Cuphead, a série, é uma comédia que acompanha as desventuras do impulsivo Chicrinho e o cauteloso irmão Caneco. Os dois percorrem as ilhas Tinteiro, em busca de diversão e aventura, sempre se ajudando. A série mistura nostalgia, ótimas piadas e uma boa dose de tensão, especialmente quando ninguém menos que o diabo em pessoa entra em cena para atrapalhar os heróis. Para conferir os trailers completos dessas e de todas as outras novidades da Netflix, é só entrar no olhardigital.com.br. Em menos de três dias, o recém-lançado game Lost Ark já alcançou a marca de mais de um milhão de jogadores simultâneos online. O novo jogo já desbancou até os números do sucesso Counter-Strike. Vejam. O RPG Lost Ark foi lançado pela Smilegate no dia 11 de fevereiro e em menos de uma semana já alcançou a marca de um milhão e trezentos mil jogadores simultâneos. O sucesso quase foi comprometido. O game sofreu um atraso no lançamento por causa de problemas técnicos. No dia da estreia, a desenvolvedora soltou uma nota oficial explicando que o lançamento tinha sido adiado por causa de problemas de implantação. Mesmo resolvendo o defeito em horas, a empresa precisou passar o dia atualizando e expandindo servidores. O game ocupa o segundo lugar no ranking de títulos mais jogados na Steam em termos de usuários simultâneos, ficando atrás apenas dos 3 milhões e 200 mil usuários do PUBG, mas desbancando jogos como CSGO e Dota 2. Lost Ark foi inicialmente lançado apenas na Coreia do Sul, em 2019. Após a parceria com a Amazon Games, o jogo foi lançado na Europa e também nos Estados Unidos, o que ampliou o número de gamers interessados no jogo. Lost Ark está disponível para PC via Steam.